Sabe o que que tá acontecendo? Você não deixa nem eu falar, tio. Não vai falar nada, tio. Aí você fica aí papanguando, mano. Tá na rocinha, pô. Acorda, mussarelo. Tô tentando trocar uma ideia. Tem um pesado aí. Aqui, sabe o que que tá pegado? Papo reto. Eu não acordei bom hoje não, tá ligado? Já é um papo ramassi hoje, mano. Não, tô ligado. Olha tudo esse fruto. Eu tô tentando trocar uma ideia com você na moral. Você chega todo acelerado, mano. O que é? Gente, vou te dar uma ideia. Aqui é pra baixo o dedo. Tu não tá falando com o moleque. Tá, mas eu tô falando na moral. Então tô ligado que você não é moleque. Só que você é mó panguando. Mó pôr c******o. É o seguinte, hoje eu não acordei bem não. Tô aqui na rocinha, certo? Você acorda, mano. Você abre o olho. Tá ligado? Aí põe o pé no chão, tá ligado? Aí como eu falei, mano, eu tenho que ir pro reio, tá ligado? Eu tenho que ir pra rocinha, porque a rocinha é linda. Tá ligado? Aí eu falei, mano, esse mano vai me ajudar. No bagulho. Aí qual que é a pegada? Ideia, certo? Passa a visão aí. A ideia é o seguinte. É o celular. Tá ligado? Querido, eu sou o olheiro do zodíaco? Aqui, ó. A pegada é o seguinte, ó. Eu sou o olheiro do... É, mano. É, eu sou o olheiro do zodíaco. Eu sou de câncer, vida. Entendeu? Eu sou piscina, cara. Ah, que não. Tá brabo, tá bravinho. Não, rapaz. Não, porque você que você tá bravinho. Não, é o celular não, cara. Não, é o celular não, cara. Ah, meu nome é FP, pô. Meu vulgo é FP, pô. Tá brabo. Tira a mão na minha barba, fazendo o favor. Eu sei, coração. É que... Tira a mão de mim, coração. Não, não ouvido o que falar. Eu sou de câncer. Ouvi. A cabeça é o signo. A gente vai pro problema é teu, mano. Café, eu tomo para pra isso, irmão. Não, é, querido. Eu queria saber. Deixa eu só... Ei, aí eu sou de câncer. Você é do quê? Você deve ser de virgem, né? Ei, que é isso? Capricórnio. Sou cristiano, cara. Ah, então. É isso que eu queria te falar. Por isso que eu chego assim, abordando. Acabou. Tem que chegar mais educado, né? Cuidado, pô. Tá na rocinha. Você tem cara de capricórnio. Capricórnio é o caralho, rapaz. Não é não.